Música Polícia ele é menos? De duas semanas O que você achou de onde? Sempre de convivência, correndo Estava correndo e quando eu saí pra casa Ele me pegou na rua, me chamou na rua O que ele disse pra ti? Como é que tem essa abordagem? Ele mexeu comigo, me chamou e eu fui lá pra ele No carro dele Um dia que aconteceu o crime Eu fui correr lá na praça do bebê Aí ele ligou pra mim Aí eu falei que eu tava correndo Aí passou lá e me pegou lá E a gente foi lá pra casa dele O que era isso? Sete horas E como é que foi pra seu papai? O que levou ele pra sair? A gente tava bebendo e assistindo o jogo lá E de repente ele tentou me agarrar Aí me pegou ele A gente brigou lá, indo pra sua faca E no meio dele eu furei ele Tu pegaste lá a faca Onde tá essa faca? Na mesa Na mesa? Pegou e matou ele? Foi Conseguiu dominar ele sozinho? Não, eu fui lá pro quarto ainda E de lá eu furei na cama lá Ele tava na cama? Tu achou que ele tava morto? Eu pensava Tu levaste alguma coisa dele? Não, não, eu roubei nada não Só matou o teu peito? Quanto é esse teu motivo? Porque eu fiquei Fiquei muito Sem raio de ter feito aquilo Porque eu não sabia que ele era gay não Não sabia que ele era gay? Aí tentou me agarrar? Foi Então me beijar o peito E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri